Detox Produções, o número 1 da NETE Agradeço sempre um gana, pelo talento que me deu Filha esperta, sempre atenta, aqui mais ninguém me engana Habilidades literárias, tô sempre a devolver a mente Me faz diferente de várias, ainda estão com a mente doente E aquela burra que disse, que só conheço uma diva Sua alma, tumba, pede já, que eu nasci, me deu uma diva E ainda tem na comunicação, analemos, sai baixar Não é só pra cular a pé, pra cular também o cérebro O teu pensamento tá escuro, eu sou a diva do Kuduro Se juntaram pra tentar, me deixa a maura cair Genês nega, já cheguei, agora vou destruir Carrega! Pode ficar eca, pode vir as jardadas Carrega, bum! Agaixa um chacarupo que a mamãe dos tios Carrega, bum! Carrega! Se, bão vizem cura! Aga boom! Bombo! Aga boom! Carrega! Aga boom! Se, bão vizem cura! Aga boom! Bombo! 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 Me conta de porcapi, falar de ti até faz rir É cantar de uma vez palhaça As tuas músicas tão graça Não mais é de convéia artista, sofres de uma formação congênita Com essas tuas patentes, eu sou mesmo só na polêmica O beat faz bumbum, me olha bem cheio pro suzum Estão mesmo a me ver bem, é bifos que querem comigo Já não viram mais ninguém A mama de vó tempeira, despeja vossa carreira E quem diz que faz a carreira, elas tão a ver poeira Se juntaram pra tentar, me deixam agora cair Sem minhas negas já cheguei, agora vou destruir Carrega, pode ficar em capote e vira enjardada Carrega, aqui sou sacaram porque a mama é dos tílios Carrega, carrega, vou vos empurrar Carrega, carrega, vou vos empurrar Carrega, bomba Carrega, bomba Bambangala, protossola Alvoa partido Gagaboo 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 Bårdo Bura Gal 3 Gagaboo Gagaboo Este é o sol!